Alecrim e seus milagres. Tem alguns itens aqui pra mostrar pra vocês. O alecrim é um arbusto que vem do Mediterrâneo e que o folclore afirma que ele cresce 33 anos, que é a idade de Cristo. Número 2. Dizem que ele conseguiu ter essa cor azulada, que o alecrim tem a aura azulada e o cheiro dele, porque Maria, mãe de Jesus, pendurava o seu manto azul pra secar nele. Nossa Senhora. Na antiga Grécia, ele era... Olha o alecrim, associado à deusa do amor, Afrodite. Também na antiguidade, era usado pra banir os maus espíritos e pesadelos. Na Grécia, o alecrim, ele é ligado a... Olha, isso aqui tem na minha casa. Pedi pra critéria pegar. Ele é ligado a Afrodite, a deusa do amor. Caramba. Outra coisa legal é que na Europa, na Europa as pessoas põem no... buquê de noiva. Caramba. Antigos ritos na Inglaterra diziam o seguinte, Onde há alecrim, a mulher se estabelece. Ou seja, você que manda. Eu tenho um pezão de alecrim. Na França, ele era queimado em hospitais, no quarto dos doentes, pra purificar o ar. Na Idade Média, ele era pendurado ao redor do pescoço, pra afastar a peste negra. As fadas gostavam do alecrim. Cheirar alecrim mantém a pessoa jovem. No antigo Egito, era uma das ervas sagradas que banhava o faraó. Pelo amor de Deus, gente! Alecrim, primeiro que é o banho de áreas, né? Ariano, taurino. Então, assim, vamos fazer um alecrim, um banho de alecrim, pra você que tá triste, desiludido. Ele traz alegria. Ele purifica o ar. Então, primeiro, um chazinho de alecrim, pescoço pra baixo. Segundo, depressão. Pega um galinho, põe dentro do travesseiro da fronha. Até de criança. Depois, deixa ele secar. Deixa ele secar bem. E vai fazer uma queimada de alecrim. Um pozinho de alecrim seco. E vai, ó, purificar o ar da tua casa. Ah, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso. Pega um galho de alecrim e põe dentro do sutiã. Sensacional! Toma chá de alecrim pra memória. Vai fazer alguma meditação? Alecrim, chá de alecrim, banhinho de alecrim. Ou seja, atrair boa sorte, alecrim. Vai casar, põe os galhos de alecrim no buquê de noiva. Precisa avisar até o Eduardo. Afastar tudo que tiver de mal na tua casa. O pozinho de alecrim. E trazer alegria. Concentrar no estudo. Pega alecrim assim e põe em cima da mesa que você vai trabalhar. Você fica cheirando esse galhinho de alecrim. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fora que o banhinho de alecrim às sextas-feiras com pétalas de rosa branca vai trazer seu amor verdadeiro. Beijo! Pega alecrim. Pega alecrim. Pega alecrim. Pega alecrim. Pega alecrim. Obrigado.